E aí pessoal, o vídeo do seu Provo Kids chegou e hoje eu tô com um vídeo pra vocês, galera, de Minecraft. Hoje é o seguinte, eu fui raptado por um cara do mal, onde ele faz experimentos... Ele era do mal? Ele era do mal. Ele era muito mal. Por que ele fez de errado? Ele me sequestrou. Ah, mas isso é uma coisa boa. Isso não é uma coisa boa. Isso foi a coisa... Oi. Ele não quis fazer mal pra você, ele queria que você testasse as coisas dos itens que ele fez. Ele queria testar a minha inteligência pra me colocar numa cápsula e testar a arma mortal dele. Mas isso não é bom não. Você vai ter a chance de testar a arma e destruir ela quando for a hora, não é bom? Ela pode destruir o mundo, Jotinho. Você tem certeza que eu vou destruir ela? Então, você pega ela, na hora que você for pegar ela, você destrói ela. Porque se fosse outra pessoa maldosa, a pessoa pode destruir o mundo. Você vai salvar, entendeu? É. Você vai ser uma heroína no final. Eu vou ser uma heroína no final. Aí você vai explodir o mundo, ela vai. Vou. Galera, nós estamos aqui no nível 10. Nível 10, 12 do mapa e eu não sei o que tem que fazer. Eu tô no nível 12. É isso. Rapaz, aperta E. Eu tenho uma picareta que pode quebrar... Você quer quebrar o quê? Não sei. O que eu posso fazer com essa picareta? Não posso fazer nada com essa picareta aqui. Joga no chão, olha pra ela. É uma picareta muito normal. Deu nada. É, ela não gostou do meu beijo não. Eu acho que não é muito bom não. O beijo do dragão, filho. Ok, então o que que eu faço? Jotinha, o primeiro level a gente tá mal. Não dá pra fazer nada com a picareta. Não, essa é nível 12, né? Não o primeiro level. Não, o primeiro level é porque a gente voltou aqui. Reseta o nível. Provecer alguma coisa. Reseta o nível. Conseguiu uma picareta. Ele só me dá uma picareta. Bota a picareta na outra mão. Nessa mão aqui? Acabei de fazer isso. Não acontece nada. Tá vendo? E não dá pra quebrar nada com a picareta. Galera! Tá me doidando. Vou fingir que eu não tô vendo ela. Vai que ela se faz de mais fácil. Porque ela tá se fazendo difícil esse mapa. É, deixa pra lá. Eu não sei o que fazer. O que que eu tenho a abrir aqui mesmo? A picareta não pode quebrar nenhum bloco nesse level. Ou pode? Não pode! Não pode! Não pode! Não pode! Não existe bloco quebrável. Vai, tem um que é quebrável. Se ele tá falando isso aí, porque tem algum que ele quebra. Meu irmão, véi. Eu vou demorar uma vida aqui. Pera aí, galera. Galera, eu acho que é esse bloco aqui. Porque, ó, quando eu passo nesse bloco, ó o que acontece. É, eu acho que é ele. Ó o que acontece. Ó o que acontece. Já tem... É você! Você não é bom, não. Você não é bom, não. Ok, peguei. Peguei, passei de level. Boa. Escape deste quarto. Final puzzle. É o quê? Último puzzle de segmento. Então tá bom. Pau trabalho. Mas vamos admitir. Esses levels eram fáceis. Agora você está preso no quarto. Antes era só... É, você só tem que abrir uma porta de iron e se divirta. Então tá bom. Quadro. Olha o quadro. Quero um quadro aí de raio. Quebrei! Ok, sabia. Sabia que era o quadro. Sabia que era o quadro. Passamos aqui. Opa, o que é isso? A charada do baú. Ai, meu Deus. Hoje o chat para responder. Tem uma charada no baú. Ah, não, velho. Beleza. É uma charada. Vamos lá. Quando a tempestade começa a se espalhar, eu estou esperando o meu destino. Todas as lindas dizem que eu sou a verdadeira destruição quando eu detono. Ok, uma TNT? Não, não. Todos mortos. Cada um eu terminei. Vai dropar a sua cabeça perigosa, preciosa. Quando eu pousar e não sei o quê. Eu não sei, eu não sei. O que que é isso, velho? Tô, nada. Ai, meu Deus. É muito puzzle. Ai, meu Deus. Esse é o quadro dos puzzles. É o quadro dos puzzles. Então, tá bom. Eu tenho um negócio de reset level para quando eu quiser resetar, eu posso resetar. Olhei. Ok, resetei. Tem um negócio aqui, tem uma charada lá. Vou primeiro botar um botão. Ok, vamos ver o que que pode ser. O que que é charada? O que que é check? Não sei o que que é check. Então, tá bom. A gente pode responder aqui, não é? Clicando aqui no chat. Oh, oh. Olha. Olha, Jotinha. É para eu escrever o que que é. Eu acho que tá errado. O que será? Eu não sei o que, na verdade. É enorme, é uma palavra enorme. Vamos traduzir tudo isso. Pera aí. Eu vou contar para vocês uma coisa. Já passou um dia desde que eu falei. Nossa, vamos analisar aqui a charada para ver se a gente adivinha. A gente não adivinhou. Ai, o Jotinha, ele fez o quê? Ele fez este tweet. Esse aqui que tá na minha mão. Tá na minha mão. Tá na minha mão aqui, ó. Tá na minha mão. Esse tweet. E ele descobriu a charada. Fale para mim, Jotinha. Qual é a palavra secreta da charada? Abre o livro, abre o livro. Eu vou explicar, vou explicar, vou explicar. Abre o livro. Ok, eu vou ter que resetar o level porque eu acho que bugou. Ok, vamos resetar. Vamos lá, passou um dia. Vamos embora. Pegou o livro. Pegou o livro. Abri o livro. Não consigo abrir o livro. Vamos lá. Aí, consegui. Vai, me explica. Quando a tempestade começa, ele se espalha. E eu estou agrando pelo meu destino. Isso quer dizer o quê? Que quando a tempestade começa, o trovão vai cair no seu trovão, entendeu? É isso, isso. As antigas lendas dizem isso e não muda em nada. Eu sou a verdadeira destruição e quando eu estou detonado, quando eu sou detonado. Detonar o quê? Creeper. Creeper detona ou TNT também. Então pode ser creep ou TNT. Meu Deus, não fala. Eu já sei o que que é. É o Creeper Charger. É uma banana... Ah. Tá bom, tá bom. É o quê? É o quê? Já tinha que continuar essa teoria? Então. É... Continuar essa teoria. Toda vez... É... Toda vez os mortos... Toda vez que... Os mortos... Os mortos podem ser esqueletos zumbis. Isso. É... Que eu matar, eles vão dropar a sua cabeça. Isso eu não sabia, essa informação eu não sabia, mas quando dropa... Quando explode, ele dropa a cabeça que ele explode do bicho. O Creeper Charger. Quando ele explode e matar o mob, ele dropa a cabeça do mob. Também não sabia disso. E agora? E aqui? É... Quando eu estou no olho, ele é na liquidação, porque ele estraia ele inteiro. Banana! Ah. É isso aí, galera. Então tá bom. Então é Charger Creeper. Charger Creeper. Não é TNT. Ok, como é que eu faço pra trocar? Backspinx, backspinx. Backspinx, backspinx. Backspinx, vamos lá. Backspinx em tudo. Backspinxado. Vai, backspinx. Vai. Pronto, pronto. Já... Ela vai errar o nome. Ela tá tão tensa, vai acertar esse nome. Eu vou acertar. Galera, demorou um dia pra gente gravar o vídeo, porque a gente não sabia o que que era. Então, assim... Eu tô meio ansiosa mesmo. Creeper. Foi. E agora? Agora check. Tem que clicar no check. Check. Boa, Jotinho, conseguimos. Finalmente. Vem uma picareta e uma espada. Uma escada. Galera, obrigado a vocês que responderam o retweets do Jotinho. Vocês são inteligentaços. Obrigada, galera, que vocês participaram desse vídeo. Vamos lá. Temos uma picareta. Ela pode quebrar bloco de iron, redstone, dust e escada. Eu tenho escada que pode ser colocada em... Stony bricks, craque de bricks, moço de bricks e escada. Craque de bricks, brinco de bricks. Eu acho que é esse negócio aqui, não é? Ele é bricks? Oh, tem um buraco aqui. Ah, esse aí a gente já tem esse buraco. Oh! Jotinho do papel. Eu vou entrar no armário. Boa. Tô saindo do armário. Olha o baú. Olha o baú. Ah, posso quebrar esse aqui. Calma aí. Ah, ok, o baú. Ah, esse baú. Tá. Tem nada nesse baú. Olha o baú. Eu tenho um baú ali atrás, você viu? Tem um baú entre eles. Ó. Não vi. Isso eu não vi, não. Ó, presta atenção. Vou abrir aqui e você vai ver. Não vi nada não. Eu vi um baú entre eles. Eu tenho certeza que eu vi. Quebra aí, então. Não tem como quebrar. Pera, vou entrar aqui. Quando eu entrar aqui no babado, o babado fica doce. Igual o brigadeiro. Pera. Pera. Você não tá vendo. Eu tenho certeza que tem alguma coisa dentro. Enfim, vamos ver o resto aqui. Depois eu vejo o resto aqui. Então tá, eu tenho vários papéis. Tenho isso aqui, uma flor. Dá pra quebrar alguma coisa? Mais alguma coisa? Olha pra cima. Eu não olhei em cima ainda, não. Não tem nada em cima. Ó, o aerobloco. Posso quebrar. É, então. Faltou o aerobloco. Posso quebrar aqui, ó. Pega. E agora? Peguei o aerobloco. Fica com ele. Vou ficar com o aerobloco. Vou pular aqui na cama. Boing. Boing. Ó, posso criar alguma coisa na grafite de tempo com o aerobloco. Não é? O quê? Eu sei lá. Não é que dá pra fazer alguma coisa? Ok, eu quero saber. Deixa eu pegar mais blocos. Eu quero saber desse baú ali. Eu quero saber daquele. Eu tenho certeza. Galera, dá o seguinte. Eu tenho certeza que tem um baú. Se eu não tiver um baú aqui, o vídeo é do Tia Altinha, tá? Se não tiver um baú aqui, o vídeo é todo dele. E ele vai continuar daqui pra frente. Que eu tenho certeza que tem um baú. Quero ver embaixo. Vai aqui, né? Fica meio mal pra você. Como é que é? Galera, é o seguinte, então. Vamos continuar agora. A gente vai descer. Vamos descer. É. Vamos descer. Cala a boca. É, o vídeo é meu agora. É, vamos descer. Vamos olhar lá embaixo que se tem alguma coisa que a gente não viu. Tem no lado direito ali, pessoal. Ali, ó. No lado direito. Aí vamos pegar agora a crafting table. Vamos ver o que tem na crafting table. Craf... Baú. Tá trancado aí. Então a gente precisa de uma chave. Vamos clicar novo nesse item aí. Vamos ver o que tem alguma dica. Um código número. Eu acho que eu sei. Eu posso falar. Eu acho que eu sei. Eu tenho permissão de falar. Ok. Tá mostrando o que é lãs. Lãs em cima tá o número da lã. Então tem que colocar na ordem do número da lã. É. Eu posso. Não faço terra. Vai, vai isso aí. É. Galera, eu tenho certeza que é isso, ó. É aqueles die ali do Minecraft. E daí a gente tem que ver. Vamos ver aqui no criativo. O negócio... A numeração deles, ó. Die. Aí, ó. Tem purple die, lime die, maguetadie. Tá vendo? Ou não? É, não. Não? Aperta F3H. Já apertou no F3? F3H? Vamos ver? Não, tá escondido agora. Tem que clicar. F3H, ok. É, galera. Mais um soca pra gente resolver. Será que a gente vai demorar mais um dia pra resolver esse soca? Não, não. Pelo amor de Deus. Deixa eu ver o que dá pra gente fazer com o que a gente tem. Vamos ver se dá pra fazer ruim. Peraí, me vejo isso aí. O quê? Vai que dá pra gente fazer uma chave. Lã. Pega a lã da mesma cor. Pega a lã da mesma cor. Não, não. Bota aí. Ah, agora eu entendi. Peraí. Aí eu procuro aqui a lã. É isso que quer? Sim. Lã rosa. É, não tem mais números os blocos do Minecraft. Hum, então não faz sentido. Então a gente faz sabe o quê? Tem um código numeral. A gente faz sabe o quê, Jotinha? A gente vê se dá pra gente fazer uma chave com o que a gente tem. Que a gente tem ferro e tem redstone, né? Vai que dá pra gente fazer alguma coisa. Ah, um relógio. Bota redstone no meio e circula. Será? Não circula. Ah, um bússla. Isso mesmo, um bússla. Você tá falando bússla. Tem certeza? Mas circula com o bloco pra ver se for algum item. Só pra você ter certeza daquele negócio. Não, então é a bússla mesmo. Tem certeza que é uma bússla que eu tenho que fazer? Não, não faço ideia, meu case. Mas a gente tenta fazer o que dá. Jotinha, eu acho que não é uma bússla. Eu também acho que não. Dá pra gente fazer um aerotrap dó, dá pra gente fazer muitas coisas. Mas eu tenho certeza que não é a bússla. É um pressuripleite. Pode ser um pressuripleite. Pode ser um pressuripleite de coisa aqui, ó. Tandã. Não pressuripleite é nada. Não é um pressuripleite. O que a gente bota nesse ouro aqui? Drop a pressuripleite. Tá falando que é ouro. Eu tenho papel, pra que que eu quero papel? Deixa eu contar o babado aqui pra vocês, galera. Eu achei quase... Eu achei quatro blocos de ferro espalhados pelo mapa. Tem um aqui. Eu vou mostrar onde estavam todos, Jotinha. Que eu saí catando enquanto você tava aí vendo seus remédios pra garganta. Tem outro aqui, ó. Que eu peguei. Aí tinha um aqui no chão. E mais outro aqui no canto, ó. Pá, quatro blocos de ferro. E eu tenho um papel. Ou seja, eu penso. A gente pode fazer, sei lá, uma bigorna. A gente pode fazer uma bigorna. E com a bigorna renomear os papéis. Não é isso? Sim, mas com a bigorna, como é que faz a bigorna? É com um bloco de ferro. Você tá fazendo a bigorna? É, mãe. Aham. Você não tá fazendo a bigorna. Como que eu faço a bigorna? Ai, meu Deus. Pera, é assim? Aí, assim, 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 assim. É assim, fez. Fiz a bigorna, descobri. Fez. Descobri, fiz a bigorna. Opa. Vê a bigorna que pode ser colocada em bloco de ouro. Você fez certo. Eu fiz certo. Renomear o quê? Pintinho. Piu. Não, não faz isso. Vai ter que resetar o mapa se botar. Ok. Galera, eu acabei jogando negócio de ouro fora, tá? Ou seja, se eu resetar o mapa mais uma vez, cagou pra eu. Enfim, eu tenho papel, então eu tenho que renomear o papel de alguma coisa, Jotinha. Será que eu tenho que terminar esse puzzle aqui pra saber o que eu tenho que renomear com papel? Esse puzzle tem 120 de forma diferente. E essa redstone aqui, que não tem significado. O que eu posso fazer com o redstone? Posso fazer aquilo que você falou, um relógio. Eu já tentei fazer um relógio. Será que sobrou uma bússola? Sobrou. Dá pra eu fazer um relógio. Será que é um relógio mesmo que eu tenho que fazer? Sobra um. O que eu posso fazer de redstone e coisa, Jotinha? Carrinho. Um carrinho com redstone. Meu, vamos pensar. O que eu posso fazer com redstone e... Um trilho. Um trilho? Não tenho opção de trilho aqui, mas eu posso fazer um capacete. Meu Deus, João. Ah, tá aqui. Posso fazer um balde, uma tesoura. E a única coisa que usa redstone é isso aqui. E aí? Então, eu acho que eu falei a bússola. Eu acho que vai dar ruim, mas vamos lá. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Tá vendo? Vê quando ela é essa. Vamos ver pra onde que ela me leva, pelo menos. Bússola leva. Eu me levo pra fora do mapa. Ele leva pro nosso. Eu, ok. Se ferrou. É o quê? A bússola sempre aponta pro nosso, sabe? Ai, que bosta, Jotinha. Galera, eu fiz um cálculo com o Jotinha. E eu descobri que tem 120 quantas possibilidades de ser aqui, Jotinha? 120. 120? Sim. Ou seja, a gente tá chutando faz um tempo pra ver se vai dar alguma coisa. E a gente vai conseguir alguma coisa por aqui. E como é que eu falo isso? Não deu em nada. Deu sim, galera. A gente já conseguiu achar pra lá em cima. Porque a gente não tá com preguiça de pegar. A gente conseguiu, galera. Vamos passar pra vocês, hein. Que não vai mostrar agora em vídeo. A chave. Tá vendo? Tem 120 possibilidades. A gente testou 120, galera. A gente testou 120 possibilidades pra ver. Vou abrir aqui o baú. O baú. Tá bom. Alô? O baú, por favor. Abre a porta. Qual é a porta do mapa? A porta do mapa? Pode ser a porta do mapa, mas eu não acho que seja. Sobe em cima. What? Quê? Ela ficou presa? Ela ficou presa? Oh! Ela fica na fechadura? Oh! Então abre. Mas não sei abrir. Galera, abre isso aqui. Eu vou destruir aquele baú pra ver o que tem dentro do baú, galera. Eu preciso ver o que tem dentro desse baú. Vai! A chave da porta. Ela não achava. Ai, meu Deus, galera. Meu Deus, eu abri. Eu botei a chave errada. Então essa chave era pra abrir o baú, mas ela bugou porque eu joguei no chão, provavelmente. Então abri a porta! Abre a porta! Vai! Escapei! Finalmente a gente abriu essa porta. Escapei! Fantástico! Você sabia o meu... Ah, não. Os robôs sem rosto estão de volta plantando bomba no meu gerador. Vai lidar com eles e refusar a bomba. Seja rápido! É o quê? O que ele falou? Eu já tinha. Refusar uma bomba, querido. Tranquilo, vai. Ai, meu Deus. Fizou a adaga. Gerador? Vamos pro gerador. Vamos refusar. Vai comendo um brigadeiro que tá gostoso, vai. Meu desacupido brigadeiro, eu tô lutando aqui com o robô. Vai, mun, vai, mun, que... Não é bugar, é gostoso. Ai, meu Deus, eu tô lutando com o robô sem rosto enquanto você tá aí. Vai, mun, vai, tá, relaciona aqui. Pega a minha aqui. Vou ter um, pera aí. Vou ter outro, nossa. Passou sufoco, deixa eu ver o que que tem aqui. Se hidrata, hein, galera. O que que é isso aqui, o gerador? Já dou. Tem que ir sobrando. Enquanto se foi vermelho. Fio vermelho, fui vermelho, esse aqui? É lógico. Ai, meu Deus, como que eu der fundo essa bomba? Encontra essa barra. Corte com a adaga, Jamanta, ali o fio vermelho. Não tem picareta, não tem picareta. É com a adaga, com a adaga, ele falou. Lê o chat. É aqui, é aqui. É com a adaga pra quebrar. O que ele pensou que era um peixe e morreu? Foi isso que aconteceu aqui, Jotinho. Ok, então é pra fazer o quê? O que ele falou? Ele falou o quê? Ache o fio vermelho pra defusar a bomba e corte com a sua adaga. Vambora! Olha o fio vermelho aí. Não consigo porque tem coisa na frente dele, você não tá vendo? Não, então vai quebrar um negócio terrível. Não consigo. Eu só consigo quebrar isso aqui, ó. Então quebra. É, não tá indo. Peraí. Como é que eu faço? A bomba vai explodir, Jotinho. Quebra o fio. Ai, meu Deus. Meu Deus, respira um pouquinho. Respira. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Não tenho sua ideia. Peraí. Eu tenho uma picareta, ela quebra bloco de iron. Tem uma bloco de iron. Bloco de iron! É o sol que tem aí no mapa. Deve ficar sentada pra quebrar mais rápido. Fica parada, fica parada. Fica em pé. Tô tentando. Tô tentando. Tô tentando. Tem que procurar. Tem que procurar. Tem séculos. Tem séculos. Não! É, tem séculos de segundo pra morrer. Agora você vai. Agora entendi. Agora entendi. Agora vai. Respira fundo. Vamos embora. Meu Deus, eu tenho só pra não ver, tá aqui em Recife. É isso aí, galera. Eu tenho só pra não ver, que ele chegou. Abre, abre, abre. Abre a bomba, tem o quê? Eu tenho quanto tempo? Eu tenho quanto tempo? É, você tem um... Ah, tem tempo ainda, vai. Meu Deus, tem algum bloco de iron ali não? No fio vermelho que tá ali? Não, não tem não. Vai pra mim. Ó, fio vermelho, fio vermelho aí. Eu não tô chegando aí. É o da esquerda, o último. Esqueira aí, esse aí, esse aí. Ai, tô tentando. Tô quase lá. Quê? Vem fuzer a bomba! Boa, defuzou a bomba. Agora sai daí, senão você vai morrer. Ok, você passou por todos os pestes. Venha pro meu laboratório e tem uma surpresa pra você. Ah, surpresa, eu já tenho! Guarda a daga. Eu tenho... Por quê? Ninguém dá surpresa pra grátis. Não existe a moço grátis. Ok, vambora. Eu vou com o negócio na mão. O cara me sequestrou, é verdade. Eu não posso ser de boa, não. O cara me sequestrou, não posso ser tranquila, não. Alô? Doutor é vindo. É vindo. Doutor é vindo. Oi, é vindo. Rapaz. Devastador. Se não cholega no baú, velho. Isso é burro. Pega as duas. Vai ter um devastador. O que é isso? O que é isso? É experimentos. É. É experimentos do é vindo. João! O que tá escrito aqui? Fato sobre mim. Eu amo a cor verde. Meu animal favorito é... E eu gosto de parkour. Oi, é vindo. O que é isso? Sabe o que fazer, né? Sai. Ah, droga. Não deu. Não, 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 não. Eu não pretendia fazer nada. Tem um suco aqui, tem um negócio aqui. E uma chuva de surpresa pra mim, Jotinha. Você ganhou o mapa. Eu ganhei. O que são esses testes, velho? Oxe, morra. Vai testar a arma ali. Sai. Meu Deus. Explode. Pensando que o devastador ia acabar com o mundo? Não acabar com o mundo é nenhuma. Quer acabar em você? É verdade. Ok, eu vou vazando. Ok, ok, eu vou vazando. E um abraço, galera. Eu tô cheio de amante. Valeu, é vindo. Obrigado pelo presente, galera. Terminamos os experimentos. Doutor, é vindo. Onde é que fica a saída do laboratório? Ok, ele não me falou. Vou ter que voltar lá pra perguntar pra ele. É verdade, eu esqueci. Eu tava indo embora pra onde? Tô voltando pros testes, né? É vindo! É vindo, babado aqui, é vindo. Tá bom, deixa eu parar. Você tá muito ocupado. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem gostado, deixe seu like aí embaixo. Que é muito, muito importante pro canal. Se tiverem gostado desse mapa onde a gente fugir da sala. Para e contra o devastador. Quando o botão é vindo, deixe seu like aí embaixo. E o canal já tinta que eles são. Até mais vídeo. Tchau, Zou!